A cara vejo um espelho, que esse amor me fez um homem sofrendo Amaduras de alma e coração, mudou tanta coisa em minha solidão Só que não morreu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Nada é coibido para um sonhador, vou tratar de eu só que seja onde for Não importa o que eu sou, escuro e verdadeiro, o tempo transformou meu sonho em pesadelo Tudo minha cara vejo um espelho, que esse amor me fez um homem sofrendo Amaduras de alma e coração, mudou tanta coisa em minha solidão Só que não morreu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa O coração da gente se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa O coração da gente se apaixona, fica pra espaço de se entregar Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Se o amor é só, escuro e verdadeiro, não há nada que destrua para o tempo que passa Até eu me emocionei que eu ia ver até a música Eu quero deixar uma dedicação a todos Eu quero deixar uma dedicação a todos que falaram que um dia eu ia conseguir ver o Daniel Estou aqui e consegui isso, obrigado